Nunca quis-me Nunca quis-me Só poder tornar Alguém eu não dei fim Tantas coisas Eu recei fazer Todas elas Eu acharia acontecer Se eu pudesse voltar Ao tempo que passei Queria poder tentar Aquilo em que só pensai Alcancei tanto E tanto ficou Por viver E quanto mais vivo Menos eu quero perder Se o tempo deixasse Baralhava e voltava a dar Não ficava a ver Se eu mesmo pudesse Tantas coisas Eu recei fazer Todas elas Eu acharia acontecer Se eu pudesse voltar Ao tempo que passei Queria poder tentar Aquilo em que só pensei Se eu pudesse voltar Ao tempo que passei Queria poder tentar Aquilo em que só pensei Finalmente backs Existe Amém Infinies